Também pegando uma referência de um podcast recente que você participou, que você falou que a melhor contratação da base do Palmeiras era o Wanderlei Luxemburgo. Queria que você explicasse para mim o que você quis dizer com essa afirmação. Não adianta você ter um grande trabalho na base, você ter bons jogadores, se o treinador do profissional não comprar a ideia. E o Luxemburgo comprou muito essa ideia. Primeiro ele já conhecia, ele veio do Vasco, a gente tinha feito duas semifinais com o Vasco, sub-20, quando já vinha conhecendo todos os meninos, Gabriel Menino, Patrick de Paula, todos esses ali que subiram naquela geração. Então, assim, o que a gente falava, por exemplo, eu falei com ele, ó, Luxemburgo, leva o Wesley para a pré-temporada aqui, eu acho que você vai gostar dele, até porque Angulo, o outro atacante, estava no pré-olímpico. E aí ele levou, gostou, o Wesley depois começou a ter chance e aproveitou e foi bem no profissional. Mesma coisa quando ele viu Danilo e Renan em um dia de treino contra o reserva do profissional contra o sub-20 nosso. Então, assim, ele perguntou, é isso mesmo que eu estou vendo? A gente respondeu sim. Então, pronto, pode levar. E aí ele levou e no outro dia ele já colocou para jogar. Então, assim, a mesma coisa acontece com a Bel. Então, o treinador do profissional é muito importante. Por isso que eu falo que a maior contratação da base foi Luxemburgo, ele que deu essa virada de chave. Claro que o clube já tinha no planejamento promovido os meninos, mas se o treinador chegar lá e falar, ah, não, eu quero outro, não quero os meninos, não estou pronto, não vou colocar, porque a pressão toda é maior em cima do treinador, a gente tem que entender isso. E ele não, ele é o contrário. Ele foi colocando os meninos. E claro que os meninos também foram bem, protagonistas, títulos, que é o mais importante, é o que move a gente, principalmente para fazer com que o nosso torcedor esteja feliz, que é a paixão deles, são os títulos ali no profissional. Então, os meninos carimbaram aí nos últimos anos e acho que é um caminho sem volta agora. Obrigado. Obrigado.